A galera do transporte alternativo está agradecendo por tudo que você... Meus afilhados e tudinhos, são mais de 4 mil deles no estado do Pará. Tanto o alternativo como o complementar. O responsável pela regulamentação da lei que versa todos os direitos dos transportes alternativos e complementares, fui eu. O que eles não conseguiram em 20 anos? Eles interditavam a BR-316, eles interditavam a 163, eles paravam o estado de ponta a ponta. Pode observar, já fazer um ano que não tem uma manifestação dos irmãos dos transportes alternativos e complementares. Porque recorreram a mim, eu recorri a Deus e Deus nos iluminou e hoje tem uma lei. Foi restabelecido tudo o que eles precisavam para trabalhar em paz, com dignidade. Hoje são irmãos e, pode perguntar aí, pessoal de transporte. Se eu quisesse que plotasse todos os carros, não é porque eu não quero não, viu? Aliás, não é porque eles não querem, eu que não deixo. Não, 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 não vai ter negócio de plotar não, fica ruim, vai ficar feio o carro de vocês.